Kaka 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 Sobe porque passa e finge que não te vejo Pelo que a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não calmo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá pra tomar no cu Na rádio toma conta da minha vida E a puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá pra tomar no cu Na rádio toma conta da minha vida E a puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero E a puta que pariu, aonde já se viu E a puta que pariu Eu quero que tu vá pra tomar no cu